Vou acionar a Camila Rodrigues aqui no Balanço, tem novidades na prisão dos suspeitos de planejar a morte do pecuarista lá de São Miguel do Araguaia, né? Que vai contar a Camila Rodrigues. Boa tarde pra você, Camila. Oi, Aluares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Pois é, cinco pessoas foram presas, entre elas pai e filho, mandantes do crime e também intermediadores. Eles se juntam aos outros dois pistoleiros que já haviam sido presos em agosto deste ano no Maranhão. Então, ao todo, são sete pessoas, viu, Aluares, envolvidas nesse crime que já estão atrás das grades. Uma pessoa está foragida. Pra quem tá acompanhando a gente, esse crime aconteceu em junho deste ano, né? A vítima, o Valdemar Ferreira Pimenta, que tinha 74 anos, um pecuarista bastante conhecido ali na região. Ele foi assassinado com dois tiros em São Miguel do Araguaia, na BR-080. A gente mostrou esse caso, inclusive, né? Ele levou dois tiros enquanto conduzia ali a caminhonete. Um funcionário estava com ele dentro da caminhonete e não foi ferido. Agora, então, o delegado traz mais detalhes sobre como que foi o motivo desse crime, né? O Tales Feitosa Fonseca, o delegado que está à frente dessas investigações, vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse crime. Delegado, o que estava envolvido ali, o motivo principal que vocês apuraram era a disputa de terra. Boa tarde pra você. Boa tarde. Pois bem, havia uma disputa de um pasto situado na Ilha do Bananal, tá? Entre os mandantes e a vítima, né? A vítima, ela saiu vencedora nessa disputa e passou, então, a utilizar esse pasto. Isso gerou bastante ressentimento, ressentimento, né? Nos mandantes. Então, eles encomendaram esse homicídio da vítima, né? Que veio ocorrer em junho desse ano. Pro pessoal de casa entender, os mandantes do crime, eles já tinham, eles já alugavam essa área de pastagem ali, onde eles colocavam cabeças de gado, cabeças de gado com a finalidade de passo de corte, né? De gado de corte. E aí, num determinado momento, esse contrato, ele foi rompido. Explica pra gente o porquê que esse contrato foi rompido e porquê que o dono da terra também escolheu o Valdemar pra ser o novo ali cliente dele. O contrato era baseado em cabeças de gado, o valor desse contrato, né? Foi estabelecido 500 cabeças de gado e o proprietário dessa terra descobriu que a família estava, deixava lá mais de mil cabeças de gado. E em razão disso, né, houve a rescisão desse contrato, tá? E foi celebrado um novo contrato com a vítima que se mostrou ali disposta a arrendar essa área nos termos solicitados ali pelo proprietário do pasto. O delegado, esses mandantes do crime, que são pai e filho, eles tinham uma fama ali na região de que eles eram bastante perigosos, truculentos também, e eles ameaçavam quem pudesse fazer a alocação daquele pasto ali novamente. Sim, sim. Um dos mandantes, ele tem essa... Há relatos de que ele age com truculência em relação aos seus desafetos, né, através de ameaças. Em relação a esse caso específico do pasto, né, logo após essa rescisão, foram feitas ameaças difusas, né? De que quem se tornasse arrendatário dessa propriedade iria ser morto. Agora então são sete presos, tem um ainda foragido, essa pessoa que está foragida seria o que? Intermediário. O que teria contratado esses pistoleiros? Isso, é o intermediário Raimundo Wellington, né, morador da cidade de Juazeiro do Norte do Ceará. Ele é o elo de ligação entre os mandantes e essa associação de pistolagem. Agora o que chama atenção é que vários mandados de prisão, de busca e apreensão foram cumpridos em vários estados, as unidades da federação. Essas pessoas, elas atuavam em várias partes do Brasil? Sim, sim. Elas, essa... os membros dessa associação, eles atuam em atividades ligadas ao gado, né, vaquejadas, leilões, então eles viajam bastante. E foi justamente nesse meio, nesse ecossistema, em que os mandantes conheceram esses... os membros dessa associação. Agora por quais crimes eles vão responder? Todos respondem pelo mesmo crime? Os pistoleiros pela execução? Os pistoleiros vão responder por associação criminosa ou até organização criminosa, tá, junto com os intermediários, os mandantes e também por homicídio, obviamente qualificado, né, os mandantes vão responder por homicídio qualificado, mediante motivo torpo, tá ok? Então é basicamente esses os delitos em relação aos quais eles vão responder, sem prejuízo de ulterior inicialmente por um eventual crime de lavagem de dinheiro em relação dessas movimentações financeiras que foram realizadas para financiar o crime. Agora, delegado, só para a gente encerrar, o inquérito ele ainda não foi concluído, ou seja, pode surgir aí novas pessoas também envolvidas nesse crime? Sim. Agora com a prisão dos envolvidos, nós vamos fazer as oitivas de testemunhas, né, fazer análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos, e eu não descarto a possibilidade de novas prisões. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Láris. Obrigado, Camila, ou seja, crime de pistolagem, né, um tipo de crime que parecia ultrapassado dos anos 50, 60, tá mais em voga do que nunca, né, nessa região de São Miguel do Araguaia, nós já tivemos vários casos ali de fazendeiros, de, você lembra daquele dono daquela empresa de produtos agropecuários, também com a mesma situação, ou seja, infelizmente, pistolagem é um tipo de crime muito comum aqui no estado de Goiás. Obrigado, Camila, parabéns à polícia.